E será que vamos perder outra cria da academia? Pois é, a Juventus da Itália prepara aí proposta para tirar mais um jovem do verdão. E essa bomba envolvendo o Gabriel Jesus, quer saber dessas e outras notícias? Cola com a gente, porque eu vou te passar tudo agora. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O primeiro vídeo aí dessa terça-feira, trazendo as primeiras informações do nosso verdão para você que nos acompanha. E eu já peço para você que está chegando, já deixa aquele like aí para fortalecer. Seu like é importante demais, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses. Então, meu parceiro, já amassa o dedão no like, já se inscreva aí embaixo caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo. E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo com o amigo seu palmeirense. Joga nos grupos de palmeirenses do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Beleza? Muito obrigado aí aos novos inscritos, sempre agradeço a rapaziada que chega aí, se inscreve, comenta, compartilha. Obrigado mesmo pela força aí. Vocês são fundamentais para esse canal acontecer, tá bom? Família, deixa eu passar aqui, porque a gente, claro, ainda está em junho. Temos julho, período aí, é junho e julho, período de Copa América. Já vai ser difícil, não só para o Palmeiras, mas para os clubes que têm jogadores convocados para as suas seleções. Mas vocês viram o que vai acontecer no mês de agosto? Vocês viram a agenda do Palmeiras no mês de agosto? Eu vou passar para vocês aqui, porque é só jogo grande e decisão, rapaziada. Bom, em agosto, pelo menos, já teremos aí volta de Dudu, Felipe Anderson, Palmeiras se movimentando no mercado para se reforçar. Tá? Inclusive, já vou passar essa do Gabriel Jesus para vocês. É isso mesmo, torcedor palmeirense. Bom, para começar, tá? Para começar o mês de agosto, na verdade, no último dia de julho, primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. O adversário ainda não foi definido, tá? Aí já, ó, dia 3 de agosto, Internacional e Palmeiras pelo Brasileirão, fora de casa. 7 de agosto, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dia 10 de agosto, somente Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Dia 14 de agosto, Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. Primeira partida aí, partida de ida lá no Rio de Janeiro. Aí dia 17 de agosto, Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Só isso, rapaziada. Dia 21, Palmeiras e Botafogo, jogo da volta aí, segundo jogo das oitavas da Libertadores. Aí dia 24, Palmeiras e Cuiabá no Brasileirão. Esse é para, né, é para dar uma destoada aí. E dia 31 de agosto, fechando o mês de agosto. Estão falando aí que é o agosto da morte do Palmeiras, né? O mês de agosto é o mês da morte. 31 de agosto, Atlético Paranaense e Palmeiras. Lá na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. Olha, aí é hora de separar os homens dos meninos. Esse mês aí vai ser tenso, hein, torcedor palmeirense? Tá preparado? Eu tô preparado. Espero que os jogadores do Palmeiras também melhorem o rendimento, para a gente poder aí conquistar vitórias, classificações nessas decisões aí. E continuar firme, né, na parte de cima ali do Campeonato Brasileiro. Serão vários jogos aí por três competições diferentes. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Bom, falamos aqui ontem que o Palmeiras vai fazer um jogo treino no sábado. Ainda não foi divulgado o adversário, tá? Mas esse jogo treino vai servir para o Abel fazer os testes que ele quer, pensando aí e já colocando os jogadores que devem ganhar vaga dos jogadores convocados para a Copa América. As mudanças devem ser, tá? Acho que não deve fugir muito disso. Luan no lugar de Gustavo Gomes. Vanderlan no lugar do Piqueires. Se bem que no último jogo contra o Criciúma, quem entrou foi o Caio Paulista, né? Mas eu acho que o Vanderlan tá na frente do Caio. Não sei qual que é a sua opinião. Menino para o lugar do Richard Rios. O menino também entrou na partida aí contra o Criciúma, tá? E o Rony ou Flaco Lopes para o lugar de Hendrick. Será que o Abel vai manter de novo o Rony como esse falso nove? Vai voltar com o Flaco de titular? O Flaco que fez um bom primeiro semestre. Foi campeão... Foi artilheiro e campeão, obviamente, né? Do Palmeiras no Campeonato Paulista. Teve uma... Uma... Uma contusão. Ficou um tempinho no banco. Na verdade, ainda tá no banco, né? O Carlos Martinho optou pelo Rony de titular na última partida contra o Criciúma. Enfim, eu creio que não deve fugir muito disso. O jogo treino é só no sábado. Palmeiras que ainda tem folga hoje. Folga amanhã. Os jogadores voltam aos treinamentos. Na próxima quinta-feira treino aí em dois períodos. E no sábado tem esse jogo treino. A gente vai trazer todos os detalhes aí pra vocês, tá bom? Quero falar agora sobre Rafael Veiga porque ele tá abaixo, né, torcedor palmeirense? Não é segredo pra ninguém. Acho que você vai concordar comigo. O momento dele não é bom. Assim como de outros jogadores também, tá? Mas separei aqui porque tem uma informação envolvendo Veiga, né? Por isso que eu tô falando dele. Esperamos aí que ele retome o seu bom futebol. Futebol que ele já apresentou aí em outras temporadas. Jogador decisivo, fazendo muitos gols. Cobrador oficial de pênaltis, né? Até pouco tempo aí não errava pênaltis. Aí começou confiança... Caía confiança. Começou a perder alguns pênaltis. Começou a cair de rendimento. Teve contusão. Acho que ele teve... Não sei se ele teve Covid também esses tempos atrás aí. É, no começo da temporada. Sei que ele teve uma contusão. Enfim, o Veiga vem num momento de baixa. Mas esperamos que ele retome aí o bom futebol pra nos ajudar, tá? Porque assim, a gente não sabe se o jogador também teve essa queda, né? Porque tem alguma proposta, sei lá. Pensando em ir pro futebol europeu. Do futebol europeu, eu posso garantir pra vocês que não tem nada e não vai chegar nada, tá? A informação é essa, ó. Nenhum clube do futebol europeu, no momento, se mostram mais... Nenhum clube, tá? Nenhum clube mais se mostra disposto a negociar com o meia de 28 anos. Então, se ele estiver pensando no futebol europeu, não sei que ele tá pensando em outro mercado. Porque do futebol europeu não vai chegar nada nessa próxima janela. Se chegar alguma coisa pro Rafael Veiga na próxima janela, pode ser aí de clubes da MLS, Arábia, Catar, enfim, outros... México, né? Inclusive o Gabriel Menino também, o América do México, interessado aí no Gabriel Menino. Pode vir propostas desses clubes aí de outros mercados, mas não do futebol europeu. Esperamos que o Veiga retome o seu bom futebol, porque tá fazendo falta, não é mesmo, torcedor palmeirense? Ah, quero passar agora uma informação. O Hendrik já não é mais nosso jogador, mas eu, cara, não sei vocês, mas tô torcendo muito pra que ele brilhe, tanto no futebol europeu, com a camisa da seleção brasileira. E olha a responsa aí que estão colocando nele. Por um lado eu acho bom, por outro eu acho meio ruim, só 17 anos, ainda nem completou 18 anos. Mas olha só a responsabilidade que colocaram nele, hein? A numeração da seleção brasileira foi definida para os amistosos e para a Copa América. Hendrik será o camisa 9 da seleção pela primeira vez. Ele que já era 9 de outra seleção, né, do nosso Palmeiras, agora vai ser 9 da Amarelinha. Em seus primeiros jogos ele foi o camisa 21. Sábado o Brasil enfrenta o México e dia 12 enfrenta os Estados Unidos, dois amistosos antes da Copa América, que se inicia dia 20 de junho e vai, se eu não me engano, acho que até 14 de julho. A gente deseja aqui boa sorte pro Hendrik, que ele voe realmente com a camisa da seleção e com a camisa do Real Madrid. Deixa eu passar agora a se envolvendo o Gabriel Jesus, porque de acordo com o Diego Firmino, juntamente com o pessoal da TV Espírito de Porco, o Palmeiras tem sim Gabriel Jesus como um sonho distante, mas não impossível. A ideia inicial é uma tentativa de empréstimo até o fim de 2025 com opção de compra. Gabriel Jesus vem deixando o torcedor palmeirense meio iludido, né, meio empolgado aí com postagens nas redes sociais. Mas será, torcedor palmeirense, que podemos sonhar em ter o Gabriel Jesus? Já pensou? Dudu, Felipe Anderson, Gabriel Jesus, mamãe, o Veiga, se voltar a jogar bola. Enfim, a gente vai seguir acompanhando pra deixar vocês aí bem informados em relação ao Gabriel Jesus. Eu já falei pra vocês que eu tô sonhando, não custa nada sonhar. É, e de acordo aí com a rapaziada da TV Espírito de Porco e o Diego Firmino que cobre o verdão, o Palmeiras tem sim Gabriel Jesus como um sonho distante, mas não impossível. Aguardemos aí, tá certo? E a Juventus da Itália não quer perder o atacante Tales do Sub-20. E prepara uma proposta aí para contratá-lo. O Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos e a multa é de 40 milhões de euros. O Tales tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026. E ontem, pelo Campeonato Paulista Sub-20, ele fez três gols na goleada do Palmeiras por 6x0 em cima da portuguesa. Tales está com 19 anos. Chegou proposta, se negociar, nem vai pro time profissional, já sai de imediato. Qual que é a sua opinião, torcedor palmeirense? Deixa aí nos comentários. Deixa eu mandar um salve para o Luiz Antônio de Itaiaem. Pediu pra mandar um salve pra rapaziada do bairro Gaivotas. Tamo junto aí, meus parceiros. Obrigado por ajudarem a fazer o Resenhal Viverde acontecer. Vou ficando por aqui. Deixa o like se gostou. Se inscreva, comenta, compartilha. Mais tarde a gente volta e avante palestra.